Olá, muito boa noite, hoje é segunda-feira, dia de TVE Esportes, estamos ao vivo direto do Morro Santa Tereza para falar muito da dupla Grenal, que precisa agora virar a chave para jogar a primeira liga contra os grandes de Belo Horizonte. Mas a gente vai falar também da rodada do Brasileirão nas séries A e B, o Inter que venceu a sexta partida seguida e o Grêmio que segue na cola do Corinthians, já que os paulistas perderam a segunda partida do retorno. Tem também seleção brasileira que joga as eliminatórias em Porto Alegre na quinta, além é claro de esporte amador para desporto e muito mais. E hoje aqui no estúdio temos quatro convidados muito especiais, o volante do Inter, Fabinho, que foi de vilão a herói em pouco tempo. Tudo bom, Fabinho? Obrigada pela presença. Prazer, é tudo meu. Temos também o jornalista, radialista e narrador da Rádio Guaíba, José Aldo Pinheiro. Tudo bom? Boa noite, Cris. Prazer em estar com vocês. Temos também o gerente de mídias do Internacional, o Marcos Castiel. Castiel, obrigada pela presença. Boa noite pra todos. E pra fechar o nosso timaço, tem ainda o conselheiro do Grêmio, DJ Advogado, José Vicente Conturce, mas mais conhecido como Pimpo Conturce. Boa noite, Pimpo. Boa noite, Cris. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a presença de todos vocês. Lembrando que você aí de casa também é o nosso convidado a participar do TVE Esportes. É só acessar as nossas redes sociais da TVE. Tem o Facebook, onde a gente está ao vivo, o Twitter, e aí você pode usar a hashtag TVE Esportes, ou também mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, que você confere o número aí na telinha. Vamos começar então com o Internacional, porque o Colorado vive uma grande fase. São seis vitórias seguidas, 100% no retorno, e agora líder da Série B. Demorou, mas o Inter chegou lá depois de uma vitória com bastante autoridade sobre o Paysandu na última sexta-feira. Vamos se lembrar como foi o jogo? No primeiro lance do jogo, um susto. Bergson arrisca de longe, levando perigo ao gol de Danilo Fernandes. Mas aos dez minutos, D'Alessandro lança Damião, que domina e cobre o goleiro Marcão. Golaço. Inter 1 a 0. Três minutos depois, a dupla Damião e Sacha entra na área. Primeiro é Damião que chuta. Depois é Sacha que tenta e o zagueiro Lombardi corta. Agora é Potker que tenta cruzamento e por pouco não faz. O Paysandu responde. Cruzamento para a área colorada, Diego Ivo cabeceia para a defesa de Danilo. No rebote, Bergson deixa tudo igual e faz a festa. O Inter vai para cima ainda no primeiro tempo. A zaga paraense rebate mal, D'Alessandro aproveita e serve Damião, que bota o Inter na frente de novo. Alegria colorada. Na segunda etapa, Ednilson aproveita erro do Paysandu e invade a área, mas na hora do chute é calçado. Muita reclamação, mas o juiz não marcou nada. E é dos pés de D'Alessandro que sai o terceiro gol. Na cobrança de escanteio, Klaus, zagueiro goleador, sobe e faz Inter 3 a 1. Há cinco minutos do final, bola na área colorada e o Wellington Júnior se adianta a Cláudio Vinc e faz de cabeça para o papão. E terminou assim. Inter líder 3 a 2. Mas se o navio do Inter está de vento em polpa, nas marés da Série B, o Juventude do Juventude parece ser entrado aí numa tormenta. Desde que saiu do G4, a equipe não consegue se encontrar. E na última sexta, amargou mais uma derrota, dessa vez para o Paraná Clube. No primeiro tempo, não houve muitas chances. O Paraná riscou mais e até conseguiu uma bola no travessão. Na segunda etapa, o Juventude, com Diego Felipe, arrisca de longe e obriga o goleiro Richard a fazer grande defesa. O Paraná vai ao ataque e Renatinho cruza para Alemão de cabeça abrir o placar para os donos da casa. Festa paranista no Durval Brito. E Renatinho, novamente, cobrando falta, faz Matheus trabalhar e espalmar para escanteio. Último lance do jogo. Contra-ataque do Paraná, Vitor Feijão recebe de Renatinho, invade e toca na saída do goleiro Matheus. Paraná do técnico Lisca 2, Juventude 0. E com esses resultados, o Inter está na liderança isolada da competição com 42 pontos, maior número de vitórias e melhor ataque da competição. O Juventude é sexto com 34 pontos, 3 a menos que o Ceará, que é o primeiro time a figurar no G4. E o Brasil de Pelotas, que venceu lá na terça passado, o Goiás, por 2 a 1, está em décimo segundo com 30 pontos. Eu vou começar, então, perguntando para o Fabinho como é que é para ele acompanhar agora só por parte da torcida, né, esse bom momento do Inter. Pois é, infelizmente, houve essa lesão, mas algo que também faz parte da carreira do atleta, né, de todos os atletas, não só do futebol. Então, eu agora estou como torcedor, né, feliz pelo momento do clube. Sei que todo mundo trabalhou para chegar a esse momento, então, estou muito feliz com isso. Foi na 17ª rodada que tu acabou te lesionando, né, contra o Oeste, num carrinho ali na lateral de campo, Fabinho. Depois, pensando e olhando o lance, acho que daqui a pouco dava para ir com um pouquinho menos de sede ao pote, ou não, é isso aí, toda bola é importante e tu não te arrepende? Não, não me arrependo não, até porque no lance do primeiro gol eu dei o mesmo carrinho, né, que acabou sobrando para o Nico Lopes, ele cruzou e o Sacha fez o gol. É que, quando a gente está assistindo da TV, a gente tem uma outra visão. Então, a gente que está ali embaixo, a partida estava só 1x0, então, não poderia dar o risco de correr um contra-ataque ali, na fase que o time estava ganhando desde o primeiro tempo, fazendo 1x0, fazendo uma boa partida, o meu subconsciente pensa em não dar um contra-ataque, então, é por isso que a bola escapa um pouquinho de mim, eu sou deslocado no alto, eu dou o carrinho para jogar um pouco mais para frente e, infelizmente, eu acabo travando o pé na grama, mas faz parte. Se tivesse outra oportunidade, é claro que a gente vai usar um pouco mais de sabedoria, mas a vontade vai ser a mesma. Que bacana. Se quiser, a gente vai falar mais sobre esse novo momento que o Fabinho vive, né, porque só na torcida agora, já que lesionou, fez uma cirurgia, enfim, e a previsão de volta é só lá pelo final do ano. Mas eu quero saber do Zé Aldo, Zé, tu que está agora de Casa Nova, Rádio Guaíba, tua estreia foi lindíssima, eu acompanhei. Como é que tu está vendo esse bom momento do Inter? O melhor da minha estreia foi a minha família falando. É verdade, foi lindo. Eu ia começar a transmissão e eles fizeram no programa anterior a própria jornada, a própria narração do jogo, fizeram uma montagem lindíssima, a produção da Rádio Guaíba, teve muita sensibilidade e aí, quando começou a rodar, eu olhei para o lado do meu colega, que ia trabalhar comigo, começou a chorar. Eu digo, pô, o meu colega chorando, vou ter que chorar com ele também, afinal sou eu o homenageado aqui nesse momento. Foi muito, muito legal, assim, me senti muito bem. A Guaíba está me tratando como um filho da casa lá, estou muito valorizado, estou, enfim, estou me encontrando muito lá. Mas eu estava aqui ouvindo o Fabinho, já conversei com ele fora do ar, rapidamente, e queria falar de um sentimento, assim, de frustração, que não vejo um culpado propriamente, mas é um processo natural da evolução das relações no futebol entre os jogadores, os atletas de futebol profissional e a imprensa. Antigamente havia uma grande liberdade, hoje existe uma grande barreira invisível entre nós, que por, imagino por alguma medida, seja ótima para os jogadores, mas que por outro lado, às vezes acaba escondendo uma face maravilhosa do ser humano que está por trás do atleta. O Fabinho, eu estava dizendo, Fabinho, tu é um cara que me mentiu com uma elegância, porque eu entrevistei o Fabinho na véspera dele ser apresentado no Inter, ele disse, não, mas, escuta, ele não sabia o meu nome, escuta, diz aí para os teus ouvintes, eu não estou sabendo de nada, não tem proposta nenhuma. E todo mundo dizia, não, o Fabinho chega amanhã e tal, está tudo acertado. E ele, com uma simpatia, me disse, não, não tem nada não. E agora eu estou descobrindo que o Fabinho é esse cara verdadeiro, simpático, um ser humano agradável, e esse lado desse Fabinho, talvez o torcedor do Internacional, que muitas vezes vaiou, não tivesse vaiado, que muitas vezes reclamou, talvez não tivesse reclamado, porque por trás daquele atleta tem um ser humano que é de um poder de relacionamento magnífico, eu estou encantado com a convivência com a figura humana do Fabinho. E, Zé, é legal a gente ter esse tipo de oportunidade, como a gente está tendo hoje aqui no TVA Esportes, de mostrar um outro lado dos jogadores, que às vezes na coletiva, as perguntas são muito focadas ali, o Inter é líder, o Inter está 8 pontos do último, fora do G4, são perguntas mais específicas, e aqui no programa, a gente tem essa possibilidade de conhecer um pouquinho mais do Fabinho na intimidade, como é que ele está vivendo esse momento, isso é muito legal. E até já aproveito para agradecer o pessoal da MS Mais Esportes, que trouxe o Fabinho aqui para nós, muito obrigada, pessoal. E é muito o que vocês também fazem lá, né, Castiel, na imprensa do Inter, né, vocês por ter esse livre acesso aos jogadores, um acesso um pouquinho mais facilitado do que a imprensa convencional, podem fazer esse tipo de matéria mais diferente, fizeram recentemente até com o Fabinho, contando inclusive como é que foi a recuperação dele, indo lá na casa dele, né. O Fabinho, aliás, é nosso sócio lá na TV Inter, na Rádio Colorado, né. Vai ser contrapado agora nesse segundo semestre, já que não pode jogar, né. Vai desbancar nossos apresentadores, né, Fabinho. Não, mas é interessante você tocar nesse aspecto, porque nós lá na mídia do Inter agora, estamos trabalhando bastante nessa questão de uma transmissão de jornadas esportivas integradas entre a Rádio Colorado, a TV Inter, e nessa aproximação que o jogador pode ter com o nosso público, mostrando esse lado. O Fabinho esteve conversando com a gente, não só na matéria da TV Inter, mas também em lives feitos no campo, e o torcedor reagiu imediatamente de forma positiva a essa, entre aspas, exposição, que é a forma de o jogador também poder conversar com o seu torcedor. Então, a mídia colorada e vários clubes estão indo nesse sentido, muitos clubes europeus estão fazendo isso, não se trata de expor o jogador, trata de colocar o jogador em contato com o seu torcedor, não tem contato mais direto do que as redes sociais hoje em dia, e com números impressionantes, né. Então, assim, eu me sinto, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque além de ter o Fabinho, que está na mesma casa que eu, hoje, eu estou aqui do lado de um guaibeira e minha origem é guaibeira. Ah, que bacana. Estivemos muito tempo juntos, eu e o Zé Aldo, e foi uma escola, né, Zé Aldo? Uma escola fantástica. Se hoje a gente consegue começar... Nós éramos todos meninos, né? Todos garotos começando. Então, depois tivemos uma longa experiência aí no grupo RBS e tal, mas se hoje a gente está implantando no internacional algo que a gente tenta fazer no Brasil, algo que ainda não está rolando em nível de Brasil, que são transmissões live, integradas, full time, ou seja, começando duas horas antes do jogo, terminando duas horas depois, isso você não vê em clube nenhum. Esse pique, essa pegada, esse conhecimento de área do live, a gente pegou na Guaíba. Era um Milton Jung lá te dando nos dedos, se ferrar em alguma coisa. Eu quero aproveitar para colocar também o pimpo aqui no nosso debate, falando, justamente dessa questão de redes sociais, porque o pimpo é muito ativo, pelo menos no Twitter, né? Sim, sim. O pimpo é DJ também, então tem Facebook, enfim. É legal essa interação, né, com o torcedor e imagino que tu também, como conselheiro, como torcedor do Grêmio, também gosta de ver matérias especiais da TV Grêmio, enfim, ter essa proximidade, de certa forma, maior com os jogadores, né? Sim, sim. Primeiro, boa noite, né? É um prazer estar aqui, Cris. Boa noite para o Fabinho, para o Zé Aldo, para o Castiel. E, realmente, eu sou bem ativo, principalmente no Twitter, eu uso praticamente o Twitter, assim, mais para opinar sobre questões do Grêmio, assim, né? Como torcedor, né? Eu procuro sempre emitir minha opinião, né? Procuro não fazer críticas muito ácidas, assim, a jogadores, a atuações, né? Porque eu sou conselheiro, eu tenho que ter muito cuidado do que eu digo, né? Então, às vezes, a cabeça está quente, né? Depois, uma derrota, a gente tem vontade de dizer algumas coisas, mas acaba segurando um pouco. Mas, realmente, como o Castiel falou, as redes sociais aproximaram muito os clubes dos torcedores, né? No Grêmio, como tu falasse, tem a TV Grêmio, né? O Grêmio é muito ativo, acho que, se não me engano, é um dos maiores clubes do Brasil, em termos de audiência em redes sociais, né? Eu não me lembro lá os números de cabeça, mas no Facebook, o Grêmio, acho que é quinto do Brasil. Isso. Se eu não me engano, é isso também. Assim, ó, eu tenho os números bem apagados, assim. Então, vamos lá, por favor. Primeiro, vou fazer um elogio, porque o irmão, o Grêmio, ele tem um trabalho extremamente interessante e intenso nas redes sociais, um trabalho que é referência, inclusive, né? E nós do Inter, como não poderia deixar de ser, a rivalidade, ela é enorme, temos pegadas diferentes, são estratégias e formas de agir diferentes, porém, ambas referências hoje para o que está sendo feito em termos de Brasil. E o ranking? O ranking do Grêmio, não, assim, ó, vale a pena falar disso. A gente gosta de ver a Pelé, como é que fica? Não, vale a pena falar disso, assim. E a gente está na prédio. O que acontece é o seguinte, o Internacional, obviamente, teve um momento difícil agora, com a queda para a segunda divisão. Claro. Então, o que a gente está trabalhando muito, e hoje, quem conhece redes sociais sabe que o que vale para efeito de monetizar uma rede social e para interagir com o seu público é o engajamento, certo? O engajamento é o que faz com que se possa ter o Ibope, com o médio, muito isso. E o Internacional, no período de janeiro a junho, já nos últimos dois meses, que é quando a gente está trabalhando profissionalmente lá, atingiu um percentual de engajamento de 5,4%. O Grêmio teve um percentual de 5,8%, um pouquinho superior ao do Inter. Somos, Grêmio e Inter, só perdemos para o Palmeiras e Flamengo, que tiveram 8%. Vemos de Corinthians, de Santos, enfim, de São Paulo, de qualquer outro clube do Brasil, nesse índice. Então, estamos fazendo cada um a seu modo, são pegadas diferentes. É como se o esquema tático fosse diferente. Está lá, vindo mais conservador, outro um pouco mais ousado. Mas é tudo futebol. Mas é tudo futebol. E os números são excelentes em ambos os lados. A peleia é bonita. Deixa eu aproveitar até para fazer uma propaganda aqui para nós. Todos os sábados, às 14 horas, nós temos aqui na TVE a TV Grenal, que justamente reproduz o material da TV Grêmio e da TV Inter. Então, todas essas matérias que nós estamos falando, especiais, como essa, por exemplo, que teve recentemente com o Fabinho, outras também especiais que tiveram com a TV Grêmio, você pode conferir sempre aos sábados, às 2 horas da tarde, aqui na TVE, que é a única TV aberta a reproduzir esse conteúdo. Mas eu quero... Só a gente interromper, a gente fala muito da questão de TV. Lá no Inter, o nosso conceito, ele é um conceito que está fazendo uma transmissão que a gente chama de 360 graus. Quando a gente entra no ar ao vivo, a gente une a Rádio Colorado com a TV Inter, com as redes sociais. O que tem nos dado um alcance fantástico em termos de audiência. Para você ter uma ideia, nessa última jornada, temos batendo recordes, estamos batendo recordes em todas as jornadas. Nessa última jornada, a gente atingiu um pico único de 600 mil views. Pois é, eu quero até aproveitar, então, nessa última jornada que teve esse recorde aí, porque o Inter parece, né, Zé, ter encontrado o caminho, né? Parece que o Guto encontrou o time, parece que agora realmente o Inter embalou. Eu queria entrar um pouco mais dentro de campo e saber a tua opinião. Esse Inter aí é um Inter que vai subir tranquilamente para a Série A, pelo que a gente está vendo nesses últimos jogos? Me permite fazer uma abordagem sobre um ponto de vista que tem a ver com o nosso trabalho. Quando o narrador transmite um jogo que o time perde, o time local, os caras começam a, esse narrador é bem frio e tal. Então, eu tinha feito dois jogos do Grêmio. Uma vitória contra o Cruzeiro, na minha volta à Rádio Guaíba, e uma vitória contra o Atlético do Paraná, pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil. Empate, não foi? Empate esse jogo? Foi vitória? O Grêmio ganhou do Cruzeiro 1 a 0. Tá. Aí depois, aquele de 11 da manhã, com o Atlético do Paraná. Bom, aí chegou a hora de fazer um jogo do Inter, porque não pode o narrador fazer de um lado só. E aí, poxa, estava aquele jogo tranquilo assim e tal, o árbitro errou dois pênaltis, o Inter fez 3 a 1, daqui um pouco puxa dos caras em cima do Colorado. Ih, cara. Complicou. Não posso eu dar pé frio agora. Pois é, aquele finalzinho ali do jogo foi um pouquinho tenso, né? E aí o Inter deu uma demonstração daquilo que na primeira entrevista o técnico Guto Ferreira falou. Ele queria fazer com que o Inter se tornasse um time com capacidade de ter controle do jogo. O jogo não está... a sorte do jogo não estava muito para o Inter. O árbitro errou escandalosamente duas vezes contra o grande da relação que era o Internacional contra o Paysandu, não marcando dentro da casa do grande dois pênaltis, que foram pênaltis indiscutíveis. Bom, era para ser tranquilo, 5 a 1, 5 a 2 e tal. E se o Inter tivesse feito o 4 a 1, o 4 a 2, tivesse feito os 4 na frente, talvez eles nem tivessem chegado àquele gol ali. E o jogo... a sorte não estava para o Inter, mas tecnicamente o jogo estava para o Inter. E do ponto de vista organizacional, a funcionalidade do Inter dizia, não, o resultado ficará em Porto Alegre. E isso é uma demonstração e uma afirmação daquilo que tu me perguntou. O Inter chegou no ponto de agora dizer, não, a posição dele é essa e ele não se mantém, eu não tenho nenhuma dúvida. O Inter vai se manter agora no topo da tabela. Pode ter alguma variação, pode sair por alguma rodada ou outra, mas depois ele volta, porque agora ele adquiriu solidez como time de futebol. E até pensar em sair do G4 é um pouco difícil, não é? Porque hoje, pelo menos, são oito pontos de diferença para o primeiro time fora do G4. É uma gordura considerável que o Inter realmente criou, além do fato de ser agora o líder da competição, embora a diferença seja de apenas um ponto, e aí sim, talvez, pode dar uma oscilada nessa questão de primeira e segunda colocação, né? Mas eu quero saber do Fabinho... Só uma coisinha, nas maratonas tem uma figura chamada Coelho. É um cara que eles contratam para largar correndo a mil. É uma garpense, né? Ele vai, dá que o público cansa e para. Foi juventude? Não, na América é o Coelho. Ah, na América, tá, o Coelho, tá bom. Foi bom o trocadilho. Fabinho, eu sei que tu estava lá no Beira Rio, né? Na sexta-feira. Eu quero saber como é que é esse lado Fabinho torcedor. Tu é muito enérgico, tu fica nervoso, depois tu chega no vestiário e dá alguns pitacos, assim, ou não? Só parabeniza os companheiros. Não, é... Foi o primeiro jogo que eu fui depois da lesão, né? A hora que eu estava chegando perto do estádio, já dá aquele frio na barriga. Parece até que eu ia entrar em campo, né? Eu fico bastante ansioso, assim, quando eu estou torcendo, né? Porque, às vezes, a gente pensa em fazer uma jogada de uma maneira... Como a gente está de fora, sempre é mais fácil, né? Fazer aquela jogada. Então, eu fico bastante ansioso. E eu não procuro, assim, depois de jogo, é palpitar, não. Só dou os parabéns mesmo. Tá certo, acho justo, né? Eu queria saber também, Fabinho, de ti, como é que foi essa questão... Tu és volante, de origem, teoricamente, né? Mas vinha sendo improvisado na lateral direita e vinha dando muito conta do recado, né? Como é que é para ti jogar em duas posições? É muito tranquilo ou não? Tu ves que a improvisação na lateral direita, ela acontece, assim, em ocasiões especiais... Ou não? Para ti é muito tranquilo jogar por ali também? Não, tranquilo, né? Não, é difícil. É difícil porque... Quando você está acostumado a jogar em uma posição, automaticamente você se movimenta de acordo com aquela posição, né? Mas eu sempre deixei bem claro para todos os treinadores, acho que até com todos os treinadores que passaram a atuar na lateral direita também, que eu estava ali disposto a ajudar. E quando eu me coloco à disposição para jogar na lateral direita, eu sei que se eu não fizer uma boa partida, eu vou ser criticado, mas eu sempre tive a convicção de que se as pessoas me colocam ali é porque também eu tenho a capacidade de cumprir aquela função e eu não ligo muito, assim, se eu vou ser criticado na lateral, eu estou aí para ajudar o Inter. Se as pessoas que entendem a comissão técnica e entendem que eu posso ajudar, eu jogo até de zagueiro. Mas a atuação do Fabinho contra o Brasil de Pelotas foi uma atuação de luxo, lembrando grandes nomes das alas que já passaram pelo futebol brasileiro. Aquele jogo lá, eu acho que foi um... Se o torcedor em algum momento teve alguma dúvida... Aquele jogo... Você ganhou o torcedor no futebol, na bola, porque aquela atuação realmente... E eu acompanho o Fabinho há muito tempo, porque eu estava na RBS em Santa Catarina... Sim, sim. Inclusive, na época, a RBS, a Zero Hora, me pediu um texto sobre o Fabinho, quando ele estava vindo para o Inter. E eu mandei ele, assim, assina o carinho, assina embaixo, não sabia que virei para o Inter, e não tinha que encontrar ele hoje aqui. Porque é um jogador que percebe que ele é versátil. Pegou um momento difícil e tal, mas essa tua atuação... Então, assim, não se preocupe, Fabinho. Pode jogar na RBS, pode jogar na RBS, vai dar tudo certo. Inclusive, nesse jogo, né, Cachal, foi quando tu fez o gol e o Guto na coletiva, né, o gol para o Brenner. Está de brincadeira. É a passagem aquela ali, né, Fabinho? Está de brincadeira. Não, está de brincadeira. Eu já não faço muito gol. Quando eu faço, ele quer tirar. Está de brincadeira. Perceber-se, assim, um certo... Uma estigmatização, um rótulo injusto em relação a jogadores que participaram da temporada que levou à queda e isso atrapalhando o início da temporada nesse ano, não, Fabinho? Ah, pela grandeza do Inter, né, um clube que cai pela primeira vez na história, sabíamos dessa responsabilidade que a gente ia carregar agora também na segunda divisão, né, as coisas não encaixaram da maneira que a gente esperava logo no início da temporada, se cria uma tensão maior pela fase, pelo momento do clube, mas nós sabíamos que se a gente continuasse trabalhando, essa fase ruim ia passar, essa tempestade ia passar, porque ali está todo mundo trabalhando sério. Infelizmente, faz parte do futebol essa pressão, né, mas é uma coisa também gostosa porque você está... é uma pressão para você ganhar, diferente de uma pressão que você tenha que se manter num campeonato. Aqui no Inter a pressão é sempre para ganhar títulos, né, até nessa Série B agora a gente sabe também que algumas pessoas cobram a gente para ganhar títulos, o objetivo é subir, mas como a gente está em primeiro lugar, a gente vai continuar trabalhando para que se possível a gente também possa conquistar esse título. Pimpo, eu sei que tu é bem atuante no Twitter e tu também gosta de tocar uma flautinha, né? Como é que está esse ano para ti? Está saboroso, digamos assim? Eu digo que está um ano divertido, né, porque realmente é um ano atípico, né, o Inter nunca tinha caído para a segunda divisão, né, e o Grêmio nunca esteve tão bem em termos de performance e em termos de atuação, né. O Grêmio na Libertadores muito bem, né, infelizmente foi eliminado agora na Copa do Brasil, mas assim, realmente fazia alguns anos que não tinha uma gangorra tão quebrada como está tendo atualmente, né, a favor do Grêmio, porque realmente teve alguns poucos anos atrás o Internacional ganhou vários títulos, né, e que se equiparou o Grêmio e em termos de Libertadores, títulos internacionais, né, e agora realmente de 2015 para cá o Inter entrou numa queda assim vertiginosa, né, depois que o Inter foi eliminado ali pelo Tigres, na Libertadores, o Inter entrou numa ladeira abaixo impressionante e o Grêmio cresceu muito, acho que com efeito arena, estádio novo, né, acho que tudo conspirou a favor do Grêmio e realmente o fato do Inter estar mal contribuiu de ambas as partes, né, quando um está mal o outro se aproveita da situação para estar bem, né, então realmente é um ano atípico assim porque eu vou dizer assim que eu não me preocupo muito com secar o Inter, sabe, porque tipo assim, pior que estar não tem como ficar, né, realmente, tanto é que os torcedores do Inter, eu acho que comemoraram mais a eliminação do Grêmio do que com a vitória na Copa do Brasil, é verdade, foi do que com a vitória para o Paysandu, então realmente é um ano divertido, mas eu tenho vários amigos colorados que entendem a flauta, eu também, quando o Inter estava bem, eu aceitava a flauta, acho que isso faz parte do futebol, né, sendo respeitoso na brincadeira, isso faz parte do futebol, acho que sem flauta o futebol não é isso que é, né, acho que tem que fazer parte, desde que seja respeitoso, na brincadeira, né, e eu acho que uma coisa importante que é dizer, né, que a grandeza de um depende da grandeza do outro, né, então o Grêmio e o Inter, eles estão sempre querendo ser um melhor que o outro, e isso é bom, né, o Grêmio não seria o Grêmio se não fosse o Inter, se não fosse o Inter, e o Inter também não seria o Inter se não fosse o Grêmio, essa rivalidade que faz o futebol gaúcho ser tão vitorioso no Brasil e no mundo, né. Essa relação de torcidas opostas, a gente fez recentemente uma experiência muito positiva numa transmissão ao vivo que a gente fez no Facebook do jogo Inter e Chapecoense pelo Sub-20, no Campeonato Brasileiro Sub-20, onde a gente, via redes sociais, fez, entre atos, um convite para a torcida da Chapecoense acompanhar pelas nossas redes o jogo que era entre dois rivais, e a Chapecoense ganhou do Inter naquele jogo, na Copa do Brasil, foi no Beira Rio, três e meia da tarde, uma quarta tarde, e os debates nas nossas redes, tanto no YouTube quanto no Facebook, além da excelente audiência que teve, entre as torcidas, foi assim, a gente estava um pouco com medo que se estranhassem, né, mas assim, foi tão legal e tão respeitoso que depois a gente fez a mesma estratégia com o Botafogo no jogo subsequente da Copa do Brasil, que a gente combinou com o Sport TV, a Sport TV liberou a nossa transição, mas não estavam transmitindo, então a gente pôde transmitir ao vivo. Então, esse convívio com as torcidas, ele é possível, e ele deve ser estimulado, certo? Porque até existe um constrangimento de quem está ali para trolar, quem está ali para não ser elegante, não ter um espírito esportivo, ele acaba se sentindo desconfortável, intruso, quando a coisa está funcionando de uma forma positiva. É isso aí, a flauta com respeito, ela faz bem para o futebol, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco a gente vai falar mais de Grêmio, que tem Libertadores, tem Brasileirão, mas eu quero falar de quarta-feira, porque tem Inter e Atlético Mineiro pela primeira liga, o Colorado joga em casa contra os Alvinegros. A expectativa, imagino que é de bom jogo, né? O que vocês acham dessa competição, assim, que surgiu meio do nada, mas que pelo menos dá aquele gostinho até de voltar a jogar contra os times grandes da Série A, né, Fabinho? O que que tu espera desse jogo de quarta-feira? Olha, é um jogo que, na minha visão, pode poupar alguns jogadores titulares, né, aqueles que têm um desgaste a mais, e dá oportunidade também para que outros atletas mostrem a qualidade diante de uma grandeza, de uma partida grande, né, como a equipe do Atlético. Então, eu acho que vai ser uma boa partida, vai ser uma oportunidade para aqueles que não têm tanta sequência para mostrar trabalho para a sequência da Série B. E é sempre uma taça normal, né? É sempre a possibilidade, né, Zé, de ganhar mais um título, um caneco. Primeira liga não é tão valorizada, mas não deixa de ser um caneco para se levantar, né? Eu estava pensando exatamente sobre isso enquanto eu ouvia o Conturso e o José Vicente falar, porque eu tenho uma percepção que o torcedor que ouve, que acompanha os seus times pela imprensa, dita especializada pela imprensa que se diz independente, neutra, isenta, seja lá qual for o adjetivo que se queira dar, ele tem uma permanente vigilância, um filtro permanente para captar o ponto em que possa haver um desrespeito, que possa haver uma corneta. Porque o torcedor, ele aceita a corneta do outro torcedor, mas ele não aceita a corneta de espécie alguma se tratando do profissional que se diz neutro. Então, eu estava pensando nisso porque o Conturso estava dizendo, é, esse é um ano bom, o Grêmio pode zombar com o Inter porque o Grêmio está diferenciado na relação com o Inter. Aí eu fiquei pensando, Grêmio e Inter, o Inter ia ser octa, né? No gauchão. O Grêmio queria quebrar a hegemonia de vários anos do Internacional e queria voltar a ser campeão gaúcho. O que aconteceu? Campeão no Hamburgo. O Grêmio, dez pontos ainda na tabela do brasileiro, atrás do Corinthians e já eliminado da Copa do Brasil. Então, o Grêmio ainda tem duas balas. Tentar tirar a diferença para o Corinthians e tentar ganhar a Copa Libertadores. Para ir no final do ano, fato consumado, ter um argumento para brincar com o seu rival tradicional. E o que o Inter teria para mexer com o Grêmio? Torcer que o Grêmio se estrepe na Copa Libertadores, como já se estrepou na Copa do Brasil, também no brasileiro, e ganhar a Primeira Liga e chegar no final do ano e dizer, ah, vocês não ganharam nada, eu ganhei a Primeira Liga. É mais ou menos assim que eu imaginava que o Inter estivesse lendo essa competição. Mas eu estava ouvindo agora a tarde os repórteres informando, eu não recordo bem o time, mas tem Hernando na zaga, tem Iago na lateral esquerda, tem Júnior na lateral direita, no meio campo tem o primeiro volante é Charles com o Alex Santana e com o Luan, Juan, aliás, no meio campo, João Anderson na frente, enfim, é um time completamente descaracterizado. O Nico Lopes é o único do time principal que vai jogar. Então o Inter não, ele não apostou na ideia de ganhar a Primeira Liga como um título para se exibir, por assim dizer. É, mas o Inter vai aproveitar então para ver esses outros jogadores aí, como o Fabinho falou, vai ser oportunidade para quem não vem jogando, pelo menos poder mostrar o seu potencial aí para o Guto e é oportunidade também para o torcedor do Inter conhecer um pouco mais esses jogadores. E por isso tem uma boa notícia aqui no TV Esportes para o torcedor Colorado. Quem quer ganhar um par de ingressos para o jogo do Inter contra o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira? Então prepara aí o telefone porque as duas primeiras pessoas que ligarem aqui para o TV Esportes vão ganhar cortesias para assistir a partida no Beira Rio. O número é esse que está aparecendo aqui na telinha, 3230 1530. Só ligar e caso você seja sorteado é necessário vir até aqui na sede da TVE no Morro Santa Tereza para buscar os seus ingressos. Estamos esperando a sua ligação rapidinho, hein? Os dois primeiros. Vamos falar então agora também do Grêmio na Primeira Liga porque o Grêmio vai jogar na quarta-feira, né, Pinho, com um de novo contra o Cruzeiro, né? Então acho que vale uma revanche ou competições completamente diferentes? Nem tem a ver. Eu acho que é uma outra competição. O Grêmio se classificou na Primeira Liga meio que sem querer, assim, não estava querendo se classificar muito, né? Mas vai ser uma oportunidade para o Renato experimentar alguns jogadores, fazer um time alternativo, misto, né? Porque o foco do Grêmio é Libertadores, né? Então o time do Grêmio está desgastado, ficou visível isso no jogo contra o Cruzeiro. Segundo tempo do Grêmio, o Grêmio via que estava quase sem pernas, né? O time do Grêmio. Então, assim, é um campeonato, vale uma taça, né? Mas não é a prioridade do Grêmio. Acho que vai ser um campeonato, assim, para o Grêmio participar, né? Se beliscar alguma coisa, vai ser muito bom. Mas não adianta. O foco do Grêmio para esse ano vai ser o trio da Libertadores e eu acho que o Renato vai aproveitar para fazer alguns experimentos, eu acho, na Primeira Liga. Pois é, é isso que eu ia te perguntar. Tu acha que quarta-feira é para colocar um time ceia sem pra jogar? Não digo ceia, eu acho que não tanto. Eu acho que dá para colocar alguns titulares para não perder o ritmo, acho que tem que ser feita uma avaliação para ver quem está bem fisicamente. Porque eu acho que time descaracterizado, eu acho que eu não gosto, sabe? Até contra o Atlético Paranaense, o Grêmio foi com um time muito descaracterizado. Eu prefiro um Grêmio com algumas peças, uma mescla, não gosto do Grêmio totalmente reserva, porque é um time que nunca jogou junto, não treina junto. Não tem entrosamento? Não tem entrosamento, então o futebol o que que é? Treinamento e repetição. Então, tu tem que ter algumas peças ali que pelo menos formem a espinha dorsal do time. Então, eu acredito que colocando umas três, quatro peças ali e depois mesclando com jovens e jogadores reservas, eu acredito que dá para fazer um time para enfrentar bem essa competição. Certo, falou do Inter totalmente descaracterizado, pelo menos essa é a tendência para quarta-feira contra o Atlético Mineiro. O Grêmio, tu concordas que deve ir com o time mais de reservas mesmo, porque tem libertadores dia 13 contra o Botafogo e está ainda aí no encalço do Corinthians no Brasileirão? Eu compreendo mais a não priorização por parte do Grêmio e menos por parte do Inter. Eu via o Inter claramente agora que está na ponta da tabela na Série B, com espaço para tentar... é uma competição que se tornou uma competição sem importância, mas assim perde uma competição sem importância, às vezes dá crise. E se ganha, tem um título para celebrar, para manifestar algum sentimento de orgulho por alguma conquista que seja. Então, eu compreendo mais o Inter, aliás, compreendo mais o Grêmio abrimão e menos o Internacional. Agora, como falou o Conturso, o Renato tem uma boa oportunidade, porque a mim pareceu que o Grêmio bateu num teto técnico. Ele chegou no seu limite máximo no confronto com o Cruzeiro e ele pode buscar novas alternativas. Ele pode prospectar para ver como é que está o Arroio, se o Arroio já superou aquele... dizem que fica lá uma preocupação do atleta quando tem uma fratura e está voltando e ele está com proteção. Ele pode testar. Eu tenho falado muito nesse nome, porque eu não sei por que a razão, eu desconfio que esse cara ainda vai jogar bola, que é o Beto da Silva, o peruano que veio da seleção. E eu tenho defendido uma ideia que me parece também oportuno testar novamente, jogando no time principal, o Léo Moura, porque o Leonardo tem... dá uma qualidade de jogo com bola no chão, de transição qualificada para o Grêmio, até mais que o Edilson, que é mais jovem, é mais físico, mas tecnicamente inteligente para jogar, me parece ser mais o Léo. E aproveitando que tu falou nesses jogadores aí, o Arroio, o Léo Moura, enfim, que ainda existe uma expectativa de que possam realmente agregar ainda mais ao time do Grêmio, tem o fato do Bolanhos, né? Uma notícia recente aí desse final de semana. A novela do Luan parece que deu uma arrefecida, né? E agora o assunto do momento é realmente a questão do Bolanhos que, pelo que a gente sabe, pediu para sair do Grêmio, mas hoje de tarde, por exemplo, estava lá treinando normalmente, até porque o Grêmio não vai liberar, assim, o jogador, porque investiu pesado nesse jogador, não vai liberar ele de graça. Então vai ter que ter uma compensação realmente financeira. Pimpo, é uma pena, né? É uma pena. Que o Grêmio não tenha, não possa mais contar com o Bolanhos, né? Exatamente, é uma pena, é um grande jogador, né? Fez o gol do título da Copa do Brasil do ano passado, jogador de seleção equatoriana. A gente está vendo ele chegando de jatinho, né? Exatamente, veio com pompa, foi apresentado no aeroporto Salgado Filho, foi um investimento altíssimo que o Grêmio fez com a ajuda do investidor, né? E parece que a informação que eu tenho é que a família não se adaptou ao Porto Alegre, né? Então, realmente, infelizmente, é triste para nós gremistas ter um jogador dessa qualidade indo embora, né? Agora, realmente, o Grêmio vai ter que encontrar uma alternativa para se ressarcir desse investimento, né? A informação que eu tenho é que parece que vão ter novidades. Boas? Boas, acredito que sim, assim como o Luan também, né? Até o dia 31. Até o dia 31 pode acontecer bastante coisa com relação ao Luan também. Mas o que seria bom, na tua opinião, em relação ao Luan? É ele ser vendido e permanecer até dezembro ou ele não ser vendido e renovar o contrato? Tem essas duas possibilidades, né? Porque, assim, o Grêmio precisa, ele precisa fazer caixa, precisa de dinheiro, né? O Grêmio, no balanço que foi apresentado no Conselho Deliberativo, o Grêmio apresentou um número que ele precisa vender jogadores, vender em torno de 60 milhões de reais de jogadores para poder fechar as contas desse ano. Então, realmente, o Grêmio precisa vender jogadores esse ano. Isso é imprescindível. E o Luan é a peça, é o melhor jogador do Grêmio. Então, que tem mais mercado. Então, acredito que muitas novidades vão acontecer até dia 31. Acredito que o Luan vai ser negociado, né? O melhor cenário seria o Grêmio negociar ele para se apresentar em dezembro, né? Para o outro clube. Esse seria o melhor do cenário, na minha opinião. Que, realmente, se o Luan sai agora, vai ter uma queda técnica muito grande, né? Até por não poder contar com o Bolanhos, que poderia vir a ser um substituto dele. Exatamente. E o Douglas também está vindo de lesão, que também seria um substituto para o Luan, né? Mas vai demorar ainda. Vai demorar um pouco ainda. O Douglas tem que perder um pouco de peso, mas já está treinando, né? Segundo o Renato, ou perde peso ou faz uma líquida, né? É, o Douglas tem essa questão do peso. É um jogador que joga com uma idade mais avançada. Ele é de uma posição ali que não precisa marcar. Ele é tecnicamente diferenciado. Então, acredito que a direção do Grêmio está encaminhando esses dois assuntos, acho que com muito cuidado aí. Mas é uma pena. O Bolanhos é um jogador muito bom, que chegou no Grêmio, na estreia já fez gol. É, é verdade. Chegou com estrela, com cartaz. Então, é uma pena. Que, realmente, muita mentira foi falada sobre ele, né? E, realmente, é tudo mentira mesmo. Todas essas coisas que rolam em rede social, aí, a vida pessoal dele, é tudo mentira mesmo. O problema dele foi realmente com a família. A família não se adaptou. Questões, realmente, dessa natureza. E as lesões, né? Ele quebrou o maxilar, né? Então, quebrar o maxilar é uma coisa muito séria. E aí, teve bem no início do ano, inclusive, ser um dos goleadores do gauchão pelo Grêmio, se machucou de novo e aí aconteceu... Exatamente. Teve aquela lesão seríssima, né? Quebrou o maxilar. Então, infelizmente, é uma pena, é um grande valor. Mas que o Grêmio tem que encontrar uma alternativa agora para se ressarcir. E ressarcir o investidor, porque o investimento foi pesado. É lastimável que a família do Bolanhos não tenha se adaptado, porque ele, com a qualidade que tem, seria, naturalmente, o cara ocupar a vaga deixada pelo Luan. Aí, poderia vender o Luan tranquilamente, pegar o dinheiro alto pelo Luan e já teria uma reposição técnica altura. E Porto Alegre é tão bom, né, gente, Fabinho? Porto Alegre não é uma maravilha de se morar? É bom, não é? É bom demais. Que pena que o Bolanhos não tenha se adaptado. Bom, em seguida, a gente vai falar mais sobre o Inter. Quero saber mais coisas aqui do Fabinho. Vamos falar do Grêmio na Libertadores. Tem seleção brasileira também. Mas agora, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho, a gente volta com mais TV Esportes para você. Estamos de volta com o TV Esportes, que recebe hoje aqui no estúdio o volante do Inter, Fabinho, também o jornalista, radialista e narrador da Rádio Guaíba, José Aldo Pinheiro, o gerente de mídias do Esporte Clube Internacional, Marcos Castiel, e também o conselheiro do Grêmio DJ Advogado, José Vicente Contur, se mais conhecido como Pimpo. Lembrando sempre que você também é nosso convidado a participar do TV Esportes por meio das nossas redes sociais. Na telinha está aparecendo o Facebook, que a gente quer receber as suas mensagens também pelo Twitter ou até mesmo pelo WhatsApp. Vamos falar agora de seleção brasileira, porque depois de dois anos a seleção voltou ao Porto Alegre, com tudo praticamente diferente. Comando técnico, jogadores, situação da Canarinha nas eliminatórias. Tudo passou da água para o vinho, desde aquele amistoso contra a seleção de Honduras. E os porto-alegrenses podem ter esta prova nesta quinta-feira na Arena. Brasil e Equador entram no campo da Arena pela 15ª rodada das eliminatórias para a Copa de 2018. A estreia de Tite na seleção foi justamente na partida contra os equatorianos em Quito, no dia 1º de setembro de 2016. Na ocasião, a Canarinha goleou o time da casa por 3 a 0. Antes dele assumir, o Brasil tinha duas vitórias, três empates e uma derrota na competição. Desde o jogo contra o Equador, a seleção só venceu. Foram oito partidas em sequência, colocando o Brasil na liderança isolada das eliminatórias, com 33 pontos, 9 a mais que a segunda colocada a Colômbia. Já os equatorianos estão em sexto a dois pontos atrás da Argentina e vêm de duas derrotas seguidas para Colômbia e Paraguai. Na história, Brasil e Equador jogaram 31 vezes, com 25 vitórias para Canarinho, 4 empates e duas derrotas. A partida na quinta-feira começa às 15 para as 10 da noite na Arena do Grêmio. Está aí, seleção brasileira de volta a Porto Alegre para um duelo contra os equatorianos. Mesmo classificado, vocês esperam que o Brasil faça uma atuação de gala. Imagino eu, não é, Zé Aldo? Tu estarás lá, narrando pela Rádio Guaíba? O Fabinho estava confessando aqui que gostaria de ir no jogo e parece que há ingressos ainda à venda. Aqueles que, como o Fabinho, querem ir no jogo, a oportunidade é amanhã, terça-feira e quarta, comprar o ingresso. Com certeza. Sim, estou já credenciado, a CBF já mandou as credenciais lá para a Rádio Guaíba, já estou com a minha. Está todo feliz. Todo pintão, já fotografei a credencial, já publiquei no Facebook para falar da minha satisfação. Esses momentos, eles são momentos para a nossa profissão de muito glamour e, ao mesmo tempo, de muita afirmação. Verdade. Porque é, narrar um jogo da seleção, para nós que trabalhamos na nossa atividade da crônica, é como o atleta ser convocado para jogar o jogo da seleção. É um jogo especial para todo mundo. Ainda mais um jogo de eliminatórias, né? Fabinho, como é que você está vendo esse Brasil do Tite? Bem diferente do que a gente tinha anteriormente, desde que o Tite assumiu, né? Não perdeu nenhuma, por exemplo, jogos oficiais. Parece ser uma seleção bem coesa, né? Ah, pois é. Tem jogado um futebol bem convincente, né? Acho que resgatou aquele respeito que, infelizmente, nos anos passados perdeu. Tem jogado um futebol bonito, um futebol realmente alegre, mais leve, mais solto. Acho que as expectativas que estão criando em cima da seleção são as melhores possíveis pela campanha que vem fazendo. Então, acho que a seleção ainda tem mais a crescer ainda. Fabinho, voltando a falar da tua trajetória no Inter, sem dúvida nenhuma, acho que um dos momentos mais delicados da carreira de um jogador é justamente quando se lesiona, né? E no teu caso, ainda uma lesão que leva um certo tempo, três a quatro meses ainda de recuperação. Mas se a gente pode dizer que tem alguma notícia, algum lado bom dessa tua lesão, é o fato de que tu tá curtindo bastante a tua filha de nove meses, né? Dá pra dizer, assim, que esse é o lado bom, se é que existe o fato de tu poder curtir, tá mais em casa com a família? Ah, é, não tenha dúvidas. Até porque eu acredito muito em Deus que tudo na vida tem um propósito, né? Quando a gente se lesiona, tem um propósito maior. E a minha primeira filha, eu tô podendo acompanhar o crescimento dela. Sara é o nome dela, né? Sara é o nome dela. É claro que eu queria estar em campo, jogando, mas se Deus permitiu isso, ele tem um propósito maior, né? Então, tô aproveitando bastante a minha família, sou bastante caseiro, fico em casa. Então, é um momento de... uma fase única na minha vida também, né? E eu tô procurando aproveitar da melhor maneira possível. Como é que tu, se tu tivesse que resumir, de certa forma, assim, a tua trajetória no Inter, tu chegou ano passado, né? 2015, na verdade. Fez parte aí do grupo que acabou caindo, né? Sendo rebaixado. Mas tu conseguiu aí em pouco tempo, né? Eu até coloquei no início ali do programa, meio que de vilão, herói. Porque parece que hoje o carinho do torcedor do Inter é muito grande por ti. Porque tu jogou improvisado na lateral, deu conta do recado, deu um carrinho que no fim acabou te machucando, mas que mostrava, né? A tua força de vontade no campo. E esse fato também de tu estares lesionado, mas tá aqui dando entrevista, tá indo lá no jogo, também, de certa forma, te aproxima mais do torcedor, né? É, geralmente, isso não é no futebol na vida. Quando você vem de uma situação menor... Eu vim de clubes menores, né? A minha carreira, eu nunca tive a oportunidade mais jovem de jogar num clube grande, né? De grande expressão. Então, quando você tem uma carreira que não é muito conhecida, isso é natural que gera a desconfiança, né? Então, eu sabia que isso também fazia parte do futebol. Acho que quanto mais alto você chega, maior é o vento. E você tem que estar preparado pra isso. Graças a Deus, eu preparei a minha mente pra isso, pra esses momentos que você é criticado. Isso faz parte da vida. Às vezes, você vai chorar, às vezes, você vai dar risada, né? Às vezes, você vai perder, às vezes, você vai ganhar. Então, eu sabia que chegar no Inter ia ser uma responsabilidade muito grande pelo peso que a camisa traz, né? Por vários títulos, enfim, pela história do clube. Mas também não duvidava do meu potencial. Cheguei no Inter trabalhando. Graças a Deus, na minha carreira, nunca precisei puxar o tapete de ninguém, passar ninguém pra trás pra chegar no Inter. Então, foi só... Eu falo pras pessoas que foi Deus em primeiro lugar e depois, muito trabalho, muita dedicação. Foram dez anos pra chegar num clube como o Inter, né? Então, eu sofri demais, ralei demais. Mas tive que deixar, às vezes, pai. Infelizmente, eu também não acompanhei a morte do meu pai porque eu tava jogando futebol. Tava jogando de graça na época. Então, assim, a gente coloca tudo isso na balança. E já que a gente deixou de viver um pouco de lado, o lado da família pra estar vivendo no futebol, eu também falei, não, vou ter que superar esse momento. Se eu já superei momentos difíceis na minha vida particular, esse momento também eu vou superar com trabalho. E foi o que eu sempre fiz. Claro que a gente nunca vence sozinho. Sempre tem pessoas ao nosso lado que nos ajudam. Quando eu cheguei no Inter, todos os jogadores do ano passado me abraçaram, me deixaram à vontade. Esse ano, com a transição também, vários jogadores chegando também me abraçaram, me ajudaram. Jogadores que, às vezes, eu via pela televisão, né? Me ajudaram bastante. O da Alessandro tem me ajudado até hoje. Sempre procurou me ajudar. Outros jogadores ali também. Alex, que foi também que participou o ano passado com a gente, me ajudou bastante. Então, assim, jogadores experientes, né? Hever, Paulão, enfim, a maioria dos jogadores mais experientes do ano passado me ajudaram. E, infelizmente, com essa campanha que nós fizemos no ano passado, é inevitável você não ser criticado, né? Ninguém gostaria de ter passado por isso. Infelizmente, aconteceu com a gente. E a gente sabe que, nesse momento, você não tem, as pessoas te veem com outros olhos, né? Não avaliam você individualmente. Mas é uma coisa que, graças a Deus, a gente tem superado, está superando. E, se Deus quiser, logo a gente vai colocar o Inter de novo no lugar que ele merece. Que relato bonito. Obrigada pela tua presença por esse relato. Eu tenho certeza que teu pai, de onde estiver, está muito orgulhoso do filho e da campanha que você está fazendo aqui no Internacional. Meninos, passou muito rápido, como sempre. Eu queria muito mais tempo de programa. Então, eu vou pedir para vocês considerações finais. Vou começar com o Pimpo. Acredito que Primeira Liga não me interessa muita coisa. Projetando o jogo contra o Botafogo pela Libertadores, né, Pimpo? Exatamente, Cris. Acho que o foco total do Grêmio esse ano é o treino da Libertadores. Então, acho que o Botafogo não é um adversário fácil, não é galinha morta. É o queridinho do Brasil, mas vai ser um jogo bem difícil, né, dois jogos muito difíceis. Então, acredito que o Grêmio tem que aproveitar, pegar essa derrota para o Cruzeiro, essa eliminação do Cruzeiro, aproveitar isso para se fortalecer, exatamente. Legal, obrigada, Pimpo, pela tua presença. Castiel, rapidinho, teu recado final, por favor. Então, quero aproveitar essas considerações finais para fazer um convite para o torcedor colorado para que acompanhe o Inter, que está se reaproximando da sua origem, do seu DNA, ser o clube do povo do Rio Grande do Sul, um clube com origens humildes, e acompanhar esse clube pelas redes sociais do Internacional. Temos uma equipe extremamente compenetrada, extremamente forte na área de mídia, dentro de campo, na área do futebol, fazendo um trabalho realmente bacana. Se você não está acompanhando as jornadas, acompanha a Rádio Colorado, já está nas jornadas e vai estar também agora 24 horas no ar. Faça esse convite para vocês, é uma equipe muito forte, capitaneada pelo nosso VP de marketing, o Gildo, chegou agora o Ricardo, nosso novo executivo. Estamos a mil. Amanhã, no treino da seleção do Beira-Rio, vamos estar ouvindo nas nossas redes. Nos acompanhe. Uma câmera nunca usada até hoje, 360 graus. Que bacana, Castiel. Para mostrar um ângulo diferente para você. Fica aí o recado, então, para os colorados. Obrigada pela tua presença e parabéns pelo trabalho lá de toda a imprensa do Internacional. Zezinho, só boa noite para te, tá? Adorei te reencontrar. Muito obrigada pela presença. Estou na Guaíba. Isso aí, acompanhe na Guaíba. Fabinho, muito obrigada. Boa sorte, boa recuperação. Espero te ver logo, logo de volta aos gramados. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer. E prazer estar com esses feras aqui. Que bacana. E os dois colorados presenteados aqui pelo TVA Esportes com ingressos para Inter e Atlético Mineiro na quarta-feira no Beira-Rio são Fausto Gabriel Paz e o Alexandro Camargo de Souza. Os ingressos devem ser retirados somente amanhã, entre 10 da manhã e 6 da tarde, aqui na portaria da Fundação Piratini, que fica na rua Correia Lima, número 2118. Parabéns e boa sorte. Um bom jogo para eles. E o TVA Esportes de hoje, infelizmente, fica por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira. Eu espero vocês lá. Até lá. Tchau, tchau.